Música Música Fica em seguida prepara Rafaela Fica em seguida prepara Rafaela Pará de Coneiho Vieira, reserva o protetor, passa a volta a clube que vai A turma para Ivana A legação que é Brasileiro da Cleidinho, botou o Serra descendo A nossa volta desce o tranca Fica em equilíbrio Fica em gols da Faraela Fica em sangue O protetor já desce Vem pra Pistra prepara Davi Manuel, vai buscando a lembra do Maidia, se traca na mão direita. O Boi, rompe o Raimão. A autorização do plaquete, se apresenta ele, que desce seu protetor de mar. Vai para o Anciela, 308. Mete o protetor, em seguida prepara Davi Manuel. Desce, controla, tranca. O Boi, rompe o Raimão. O vaqueiro recebe o protetor, passa a volta Davi Manuel. A 309, representação do Bondé. Varela do DZ, a dupla que desce, desce e traca na mão esquerda. O Boi, deusé, quem lembra? Ele não cai. Ela pega a protetor. Descebe o do Rian, passa a volta Davi Manuel. Vai descendo, representando o Rian, do Pé, que está a dupla que desce, desce e traca na mão esquerda. É do Boi, não resiste. A bolsa igual só. Que vaqueira, a dupla que representa, arranca o LF, é para a Riva. É, sempre o protetor, passa a volta, vai descendo. Em seguida prepara o Andrei. Desce e controla, vai buscando a lembra, é deusé, traca na mão esquerda. O Boi, deusé, que lembra o sol. O Boi, deusé, que desce. Aí, Andrei, que já preferiu com o 5-5. Fala do seu fiel companheiro velho, desce e controla, aperta o protetor. Vai buscando a lembra, é deusé, traca na mão direita. O DZ, que lembra o sol. Zero. O DZ, que lembra o sol.